De um lado, recorde de produção de alimentos. De outro, milhões de pessoas passando fome. Essa é a triste realidade do Brasil, como mostra a repórter Viviane Nascimento. O acesso a alimentos está cada vez mais difícil nos lares brasileiros. Um alho está R$ 23, R$ 24. O pobre tem que temperar a comida com cebola, né? Ou só sal. Não tem óleo. O óleo está o olho da cara. É desesperador. Minha pressão já fica alta. Dá vontade de desmaiar na boca do caixa, porque hoje não dá para nada. Muitas coisas que nós comíamos e deixamos de comer, porque não tem condições. Por quê? Arroz, feijão, a comida do pobre está tão... Porque arroz, feijão está tão caro, né? E carne nem se fala, aí que a gente vai comer carne mesmo, porque está caríssimo. Tem condições. O índice geral de preços calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou um crescimento de 16,88% apenas em 2021 e um acumulado de 32,84% nos últimos 12 meses. A alta do preço dos alimentos, aliada à taxa absurda de desemprego de cerca de 14%, teve um efeito brutal no país. São cerca de 20 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave. Uma situação que piorou na pandemia, mas que não foi gerada por ela. Em 2017, quando o IBGE apurou os dados, a gente já tinha voltado para o mapa da fome. Porque o conjunto das políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa da fome foram destruídos. Se a gente listar, a fome deixou de ser prioridade, o combate à fome deixou de ser prioridade desse governo. O próprio presidente disse que não tinha fome no Brasil. As políticas de acesso à renda, aumentaram a renda da população, foram desorganizadas, principalmente as voltadas ao trabalhador. Então, a legislação trabalhista foi completamente desorganizada. Nós temos não só a quantidade enorme de brasileiros desempregados, como aqueles que estão empregados. Estão empregados em situação precária, com a renda muito baixa. Há dúvida entre alimentos ou commodities em um país que bate recordes de produção, mas não alimenta a sua população? Todas as políticas importantes para a agricultura familiar no Brasil, que é quem produz essa comida que vem para o nosso prato, que a gente chama de comida de verdade, o arroz, o feijão, a verdura, os legumes, o franguinho, o pescado, foi detonado por esse governo. Por que o povo passa fome com um país que produz tanto? Porque o povo, na verdade, não tem acesso a esses alimentos. E a prioridade não é o mercado interno, não é alimentar o povo. A prioridade é que alguns poucos proprietários de terra e exportadores ganhem muito dinheiro, sem gerar, inclusive, emprego. A tendência é de que a situação se agrave com o fim do programa Bolsa Família. Eles não estão aperfeiçoando o Bolsa Família, eles estão destruindo o que existe de fundamental no Bolsa Família. A gente sabe o que fazer, a gente sabe que é possível combater a pobreza e combater a fome. O Brasil já mostrou ao mundo qual é o caminho. Vamos garantir a implementação de políticas que funcionem, exatamente o oposto do que o governo Bolsonaro está fazendo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.